Eu não sei nem como começar a falar Gente, eu tava aqui Sentada na minha cozinha, gente, ó Tô sentada com minha filha, tô na cozinha, tô guardando umas coisas aqui no armário Tipo, sabe? Normal, tava escutando louvor, não tava orando Ai, meu Deus Preciso falar porque Jesus me visitou agora Eu tava aqui assistindo um vídeo de Lamartine Pozzella Que ele postou sobre a imagem da suposta besta do Leopardo A estátua, só um minuto, vou abrir, só um minuto A estátua do Leopardo que foi lançada Falando que ela vai trazer a paz pro mundo E eu tava aqui de boa Guardando umas coisas no armário Na cozinha sentada no chão, gente, eu tô sentada no chão E o celular tava aqui do meu lado, eu assistindo um vídeo E de repente o Espírito Santo me tomou aqui em profecia E eu tô sozinha com minha filha Não tem ninguém aqui E o Espírito Santo me tomou E aí ele começou a falar E ele começou a falar Através da minha boca, da minha vida aqui E Jesus falou assim Filha E ele falou através da minha boca Ele falou no meu ouvido E eu orando, eu falando em línguas E o Espírito me tomou Eu orando, eu falando em línguas aqui E o Espírito Santo me tomou E Jesus falou assim pra minha filha Espalhe o que eu vou te dizer agora Fala pra tua boca e fala pra muitas pessoas Que é chegado o momento Que eu estou chegando Eu estou voltando rápido É coisa rápida, filha Eu tô ouvindo e eu tô falando pra você Fala isso pras pessoas agora E ele ainda falou pra mim assim Filha Então segue pelos teus Que você tem horário pra ser salvo Rápido Intercede pelos teus Porque eu não quero deixar ninguém Eu quero levar todos Se posicione Intercede por eles Porque é chegado o momento Eu vou levar as pessoas Que estão sendo fiéis a mim Eu vou levar os meus Porque eles estão tramando Filha E já tem tudo preparado Eles estão tramando Fala filha Fala, 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 fala Filha O mais rápido possível Intercede pelos teus Porque eu estou chegando É chegada O momento Eu levarei os meus filhos Os fiéis a mim Ele falou assim Filha Eu vou levar os meus Que tem sido fiéis a mim Eles vão comigo Fala isso O mais rápido possível Para as pessoas Que eu vou levar Os que são fiéis a mim E intercede pelos teus Filha Aqueles que tu tem horário Tua família Eu quero salvar todos Eu não quero deixar nenhum Mas intercede Filha Intercede Para que eles sejam salvos E o Espírito Santo Me tomou e falou Isso para mim E eu falei isso aqui Gritando assim E orando em línguas E eu estou sozinha Com minha filha em casa Não estou brincando Gente Eu não estou mentindo Estou falando sério Eu não estou brincando Gente Se posicionem Você que é cristão Se posicione Se mantenha firme Se tem algo ainda na sua vida Para se consertar Se conserte Agora Agora Não espere mais nenhum tempo Se você ainda não é cristão Estivesse nesse vídeo Por favor Jesus ama vocês Ele quer salvar vocês Mas para isso Vocês precisam buscá-lo Busque Jesus Cristo Ele é o único caminho A verdade e a vida Ele vem Sim Ele vem buscar os seus Ele falou Ele vem Ele vai cumprir Ele nunca descumpriu a sua palavra Jesus é fiel Não queira estar aqui Nessa terra Para passar o que as pessoas Vão passar Busca a eternidade Busca a eternidade Busca a eternidade Agora Jesus mandou avisar Agora É agora Para já Não é para amanhã Ou para daqui a tantos anos É agora Jesus falou Fale que é agora Tem que ser agora Tem que buscar agora Porque está próximo Demais É chegado o momento E ele falou Já está tudo preparado Eles tramam Filha Já está tudo Preparado Eu quero levar Os que são fiéis a mim Então seja fiel a Jesus Não espere nem um minuto Se você está assistindo esse vídeo Não espere nem Para terminar esse vídeo Já Busque Jesus É agora Agora Ele falou Filha Fale Agora Agora Em nome de Jesus Que a salvação Chegue a tua casa A tua vida É agora É para já Eles tramam Gente Já está tudo preparado Eles tramam Eu precisava fazer esse vídeo Porque Jesus pediu para mim Ele falou comigo aqui Ele me visitou E quando Jesus vem Não tem dúvida Eu não tenho dúvida Eu sei Eu reconheço A voz de Jesus Porque Quem tem intimidade Com o Senhor Conhece ele Sabe Quem ele é E sabe Sentir a presença dele Quem é filho E filha de Deus E conhece O pai Que tem O filho Reconhece A voz Do pai E eu reconheço A voz Do meu Aba Do meu Pai Ele me visitou Agora Filha Fala Fala Filha Você precisa Falar isso Agora Então gente Eu estou falando Que esse vídeo Se espalhe Que Que você possa Compartilhar Esse vídeo Com as pessoas Porque Esse vídeo Precisa Chegar O máximo Que você Puder Compartilhar Não é brincadeira Gente Não brinque Com as coisas De Deus Não brinque Com as coisas Do Senhor Acredite Jesus Vai cumprir Tudo aquilo Que está escrito Em sua palavra Ele disse Que voltava E ele voltará Não brinque É não abrir E não piscar De olhos Que você Receba a salvação Da sua vida E da sua família Em nome de Jesus Busque Se posicione E ter seda Pelos seus É chegado A um momento Jesus falou É chegado A um momento Para Basura E Gandara E a chuva No vado Seja o nome Do Senhor Amém Compartilhe Curta esse vídeo Espalhe com as pessoas Tá bom